Ok, nós temos aqui nossa última aula, agora nós vamos esconder a parte do taco aqui, eu vou trazer a bola novamente e aí você deve estar se perguntando, mas por que você não fez todas as outras bolas? A gente não vai fazer 15 aqui mais a bola branca? É muito importante que a gente pense na hora que a gente estiver fazendo, por quê? Porque por exemplo, se eu fizesse 15 aqui, 15 objetos diferentes, depois eu ia ter que abrir a malha de 15 objetos diferentes, sendo que eu posso fazer a de 1, terminar e depois eu posso fazer, duplicar essa mesma malha que já está feita, então é muito mais fácil trabalhar assim. Aqui nós vamos abrir a malha, então vamos lá, a malha na verdade aqui já está aberta, nós podemos até ver como é que está, como é que funciona aqui. Então, vamos criar um novo material aqui para essa bola e selecionar esse checker aqui, clicando aqui no Base Color, você vem aqui e clica Image Texture, vem aqui com Browse e coloca aqui Checker. E ok, nossa abertura de malha está até boa aqui, na verdade está muito boa, o que pode implicar para nós, por exemplo, então vamos lá, você consegue perceber que aqui nós temos algumas falhas de emenda, por quê? Porque nossa malha é um quadrado aqui, são vários quadrados, então aqui nós temos algumas falhas de emenda, porém o que vai importar para nós aqui, no caso dessa bola? O que vai mais importar para nós aqui é a parte do meio, essa parte aqui, então por exemplo, vamos selecionar tudo aqui, nós temos a nossa malha, nós não conseguimos ver muito aqui por causa desse checker aqui, mas nós temos a nossa malha aqui, e por exemplo, o que vai importar para nós são essas faces aqui, vou selecionar aqui, são essas faces do meio aqui. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, para a gente selecionar apenas o que for selecionado aqui, selecionar aqui na nossa viewport, então eu vou selecionar aqui, por exemplo, essas faces aqui são as faces que mais importam para nós, por quê? Porque o número da bola vai estar em uma dessas faces, então para a gente o que mais importa da abertura de malha dessa bola aqui é esse número, esse número aqui é o que mais importa. Essa parte aqui pode talvez atrapalhar a gente se a gente quiser fazer algum detalhe, eu acredito que não vá, mas eu acho que assim já está bom a abertura de malha dessa bola aqui, porque a gente fez a partir de um cubo. Então essa face aqui, essas faces aqui, que vão interessar para a gente na verdade, então isso daqui que vai ajudar a nossa malha a funcionar bem. Então, como já tem essa abertura aqui, por quê? Porque aqui nessa parte vai ser uma cor sólida, onde está aqui, onde estão essas coisas aqui, vai ser uma cor sólida. Então o que vai importar mesmo vão ser essas partes, então a única coisa que eu quero fazer é ver quais são as faces frontais aqui da nossa bola. Então vou selecionar aqui, as faces frontais que eu falo vai ser as faces que vão ter os números, que na verdade seria essa daqui. Então a nossa bola está rotacionada aqui para o lado direito. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é apenas rotacionar essa bola aqui para que fique virada para cá. Então vamos lá, vou apertar aqui, selecionar tudo. Nós podemos também separar por faces aqui, mas eu acredito que não vai ser necessário. Então, eu vou apertar R, aqui no caso, Z e vou rotacionar aqui, vamos ver, vou rotacionar aqui em menos 90. Vamos ver se deu certo e exatamente isso. Agora a frente da nossa bola está alinhada com essa parte do meio aqui da bola. Então, a abertura de malha da bola já está feita, eu acredito que vai ser suficiente para nós. Está tudo quadradinho, bonitinho, certo? Então eu acho que já vai ser suficiente para a gente. O 3D, pessoal, é uma arte não linear. Então, por exemplo, se eu achei que depois, no futuro, essa bola aqui não ficou com a qualidade que eu quero de abertura de malha, eu posso simplesmente abrir a malha e continuar o processo que eu tiver. Então, a gente fez aqui e no futuro a gente vai ver como é que vai funcionar melhor, se vai funcionar bem ou não essa abertura de malha. Se não funcionar, a gente faz de novo, certo? Então, beleza, vamos passar para o próximo objeto, que é o nosso giz. Então, eu vou sair aqui do nosso modo de material aqui, por enquanto. Vou fechar aqui por enquanto. Beleza, nós temos aqui o nosso giz e a nossa capa do giz. Então, por enquanto, nós vamos fazer no giz. No nosso giz aqui, o que importa mais vai ser daqui para cima, né? Essa parte aqui para cima. Por quê? Porque essa parte aqui de baixo nem vai aparecer. Porém, é muito importante que a gente faça uma abertura de malha interessante aqui. Uma outra coisa sobre a abertura de malha, é importante também que a gente tente esconder o máximo possível onde está os cortes, tá? Por quê? Porque se eu coloco uma abertura de malha, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, no meio, vou tirar o subdivision surface por enquanto, se eu adiciono uma abertura de malha aqui no meio e eu adiciono uma textura, a nossa emenda da textura vai ficar bem aqui no meio. E não é isso que a gente quer, né? A gente tem que tentar esconder o máximo possível. Então, no caso aqui, como a gente vai esconder? A gente vai tentar esconder aqui, ó, tá? Nas edges, tá? Bem nas pontas aqui do nosso giz. Então, eu vou apertar U, clicar aqui em Mark Sim. Primeiro, antes de fazer isso, vamos ver como é que está a abertura de malha desse giz aqui. Talvez, como foi criado a partir de um cubo, também não esteja tão ruim. Vamos ver. Então, eu vou vir aqui em UV Editor, tá? E, também, aqui está bem tranquila a nossa abertura de malha, porque foi feita a partir de um cubo, tá? Então, ela já veio com uma qualidade boa aqui, né? Por quê? Vamos adicionar aqui um material. Vou clicar aqui em Material, vou criar um novo material, e vou selecionar aqui, e vir aqui em Image Texture, selecionar aqui Checker. Certo? Então, aqui, por exemplo, aqui, essas partes que estão em volta do nosso giz, e até essa divisão aqui, está perfeita, tá? A nossa abertura de malha. Então, como eu falei, é um processo não linear. Aqui está perfeito, as nossas emendas aqui estão bem escondidas. Então, eu não vou mexer nessa parte. Essa parte de cima aqui, você consegue perceber que já está bem distorcida. Então, é aqui que a gente vai mexer. Então, nós vamos dividir isso. Então, a primeira coisa aqui, nós vamos pegar e fazer os cortes aqui na borda, tá? Então, vamos selecionar aqui a borda. Vou apertar U. Na verdade, eu vou selecionar esse loop de dentro aqui, tá? Eu acho que vai ser melhor. Então, eu apertei o Shift, o Alt, aliás, e cliquei, ele já fez a seleção do loop. Vou apertar U, e vir aqui em Mark Sim. Vamos apertar aqui A, apertar U, e vir aqui em Unwrap. Só para a gente ver como é que vai ficar. Então, aqui, ó, quando eu fiz o Unwrap, ele arrumou aqui a parte de cima, porém, ele estragou todo o resto do meu cubo. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui. Por exemplo, eu falei que o cubo aqui estava perfeito, né? Então, aqui já não vai estar mais. A gente vai ter que refazer. Não vai ter jeito. A gente vai ter que refazer essa abertura de malha. Então, vamos refazer. Então, eu coloquei o Mark Sim ali. Coloquei um aqui na borda. E vamos colocar um aqui. Então, é muito importante que a gente faça essa conferência para ver se é necessário fazer uma abertura de malha ou se é possível utilizar. Então, eu já selecionei esses dois loops aqui. Vou apertar U. Eu vou vir aqui em Mark Sim. Selecionar tudo com A. Apertar U novamente. E vir aqui em Unwrap. Então, a nossa parte de baixo aqui foi bem feita. A nossa Unwrap, né? Porque ele cortou completamente essa parte de baixo. A parte de cima aqui está muito boa também, tá? Então, essas duas partes aqui estão ótimas. Estão muito boas. A gente consegue ver pelos quadrados ali, né? Porém, a parte do lado aqui ficou toda estragada agora. Então, a gente precisa arrumar. Então, como que a gente pode fazer essa parte aqui do lado? Nós podemos fazer um corte aqui na lateral. Então, vou tentar selecionar aqui, ó. Então, vou selecionando um por um aqui. Eu posso também apertar o Alt aqui e selecionar. Porém, ele vai selecionar uma Edge a mais aqui do que a gente precisa. Então, vamos remover aqui. Vou apertar U. Mark Sim. Vamos ver se isso daqui já é necessário. Já resolve nosso problema, na verdade, né? E pronto. Com um corte, a gente conseguiu resolver o nosso problema aqui do giz. Então, você consegue perceber, ó. Que todas as partes agora estão com um quadrado muito bem feitinho aqui. Nosso corte está bem feito aqui, ó. Então, olha. Por mais que tenha uma emenda aqui, ó. Está feita aqui na borda. Então, fica mais fácil da gente conseguir fazer essa ilusão de ótica aí, tá? Essa parte aqui de dentro, eu vou rotacionar e vou tentar deixar encaixada o máximo possível ali, tá? Então, vamos selecionar aqui. E apenas rotacionar. E apenas rotacionar. Vamos tentar rotacionar. Deixar aqui. Vamos tentar mover aqui para uma parte para tentar deixar... Não precisa ser aqui perfeito, não. Mas, se você puder deixar mais próximo aqui do que a gente conseguir, vai ser melhor. Por quê? Porque a gente consegue depois alinhar mais fácil, né? As nossas texturas. Então, você pode tentar ir o máximo possível. Aqui você não precisa ser tão preciso, não. Mas, só para deixar o mínimo possível ali, ó. Então, a gente... Quanto mais a gente puder melhorar o nosso V, é melhor para nós mesmos, né? Então, eu gostei da abertura de malha aqui do nosso cubo. Vou salvar, apertando o CTRL S. E agora nós temos que fazer a abertura de malha do nosso GIS. Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Vou abrir, clicando aqui no cantinho do nosso GIS. E vou abrir ele aqui. Tranquilo. Vou esconder aqui o nosso GIS. E deixar apenas ele aqui. Então, vamos entrar no modo de edição. Vamos ver aqui como está a abertura dele. Eu acredito que esteja ok. Aqui, ó. No Browse Material, nós temos uma opção aqui que nós podemos selecionar materiais anteriores, tá? Então, eu vou selecionar aqui. Só para a gente não precisar ficar criando vários materiais iguais, né? No caso do Checker aqui. Então, já está bem ok aqui a nossa abertura de malha. Só essa parte aqui que está um pouco esticada. Nós podemos fazer um corte aqui. E um corte aqui. Vamos ver se vai resolver nosso problema ou se vai estragar a nossa abertura de malha. Então, vamos selecionar tudo e clicar Unwrap. E, com certeza, estragou toda a nossa abertura de malha. Então, vamos selecionar aqui essas bordas. Vamos selecionar aqui desse lado. E aí, eu fiz um loop ali, né? Vamos apertar o Mark Sim. A mesma coisa na parte de baixo. Aqui é facinho, né? O Mark Sim. E um corte aqui na lateral, né? Só tirar aqui. Para não fazer corte que não precisa. Ok? O Mark Sim. E vamos agora selecionar tudo. E apertar Unwrap. Não sei. Não ficou muito bom ainda o nosso corte de malha. Vamos entender o porquê. Na verdade, é que esse objeto aqui, como está com subdivision, ele não está muito bom aqui, né? Então, já sei o que nós podemos fazer. Nós podemos adicionar um loop aqui. Deixar mais próximo aqui da borda. Já melhorou aqui. Já melhorou bastante o nosso corte. Exatamente isso. Falta de loop. Então, a gente pode adicionar o loop aqui. Porém, nesse caso aqui, não vai me atrapalhar. Porque eu quero essa curva aqui mesmo, tá? Então, quando a gente adicionar, eu vou querer essa curva. E eu não quero... Essa parte aqui não vai me atrapalhar. Então, para mim, tranquilo. Sem problema algum. Tá? Aqui ficou um pouco estranho. Ele ficou torto. Vamos ver o porquê. É onde está o corte. Vamos entender o porquê. Talvez adicionando outro corte aqui do outro lado, fique melhor. Vamos fazer o teste. Então, não custa testar. Se der errado, a gente tem um botãozinho que se chama Ctrl Z. Que é muito bom. Opa! Vamos apertar U. Mark sim. A. U. E Unwrap. Vamos ver se ficou melhor. Acredito que sim. Tá? Ficou melhor. Para mim, ficou melhor. Visualmente, eu acredito que ficou bem melhor. Então, ok. A capa do nosso giz aqui também está feita. A nossa abertura de malha. Então, nós temos todos os objetos aqui, ó. Com a nossa abertura de malha feita. Que é o V. Então, tranquilo. Sem problema nenhum. É uma parte um pouquinho chata. Mas, acredite em mim, isso daqui pode influenciar totalmente no resultado do seu render. E qualquer coisa que der errado, a gente pode voltar e refazer. Então, eu vou salvar. E é isso. Agora, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês. Criação de materiais. Shader, editor e algumas coisinhas de textura. Beleza? Então, é isso aí. Valeu e até a próxima aula. Falou! Música 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 Música